Música Um caminhão carregado de blocos afundou o asfalto na rua Chucuru no bairro Igarapés em Jacarei. O acidente aconteceu por volta de 5h30 da madrugada. Técnicos do serviço de água e esgoto e da defesa civil foram acionados e neste momento tentam fazer a remoção do veículo. Por conta do incidente, o tráfego de veículos e o abastecimento de água estão suspensos. Apesar do susto, o motorista não ficou ferido. Após a retirada do caminhão, será feita a vistoria no local, mas uma perícia inicial da defesa civil mostra que não houve danos para as casas no entorno. E um homem de 45 anos foi preso nesta madrugada em Bananal por embriaguez ao volante. De acordo com testemunhas, Geraldo Lourenço da Silva quase atropelou três pessoas logo após sair de um bar na região central da cidade. A PM foi acionada e houve até perseguição. O homem fez o teste do bafômetro e foi constatada a embriaguez. Ele foi preso e conduzido à cadeia de cruzeiro. E o Bande Cidade 1ª edição termina aqui. Você pode rever nossas reportagens no site da TV Bande de Vale e ainda ser um de nossos seguidores no Twitter. Outra opção para você interagir conosco é pelo Facebook, facebook.com.br tvbandevale. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.